Música Hoje aqui passeando no shopping Vendo um cenário, vendo outras coisas que vai ter aqui hoje E os preços dos panetones Olha gente Eu não sei nem qual é Esse daqui Mas é 5 reais Se for esse aqui que é 5 reais, tá valendo a pena, né Porque ali tem um de 9 Outro de 5, eu não sei nem qual é Mas 24 conto Eu não gosto muito disso não Vocês adoram panetone Olha o champanhe Bora comprar o champanhe Bora comemorar Ah gente, eu só gosto de vinho Não gosto de champanhe não Sou pobre Né Sou do tipo de pobre assim Que gosto só de uma coisa Não gosto de outras coisas não Né Tem uns lugares que é tão bonitinho Né Olha Azul As uvas Simbolizas Sublizas Ah Falar que é negócio de vinho Gente, nesses dias aqui Estava tendo um festival do cinema brasileiro E eu perdi, gente Eu perdi Aí só tenho aqui A estrutura que teve, né Mas tem muitos filmes brasileiros bons Viu Como essa irmã Dulce é um filme bom A Iná também é um filme bom O Pai, olha também é um filme bom Né Tem muitos filmes bons mesmo O brasileiro faz filme bom também Né Gente, olha pra isso No cinema No dia 29 vai estar tudo de 10 reais pra assistir É um dia ótimo pra assistir um cinema Mas tem vários filmes aqui que meio que eu já vi já Entendeu? Olha o que tá concorrendo Também no dia 29, 10 reais Vai estar tudo de 10 reais no dia 29 É uma promoção muito boa, hein E os enfeites do São João ainda estão aqui, ó Do Santo Antônio, né É legal Né Quando você sai pra um canto e vê uns cenários assim Arrumadinho, bonitinho Pra tirar foto Pra ver É muito legal Mas é legal o quanto muda, né Sempre vai mudando Enfeitar a sua louça Ah, eu gostei dessa, gente Pra enfeitar Esse aqui também ficou bem bonito Pra fazer um enfeite assim Muito chique, hein Muito elegante E aqui é outro cenário, né Papai Noel e a poltrona Pra as pessoas tirarem foto Ah Simplesinho, né Falar bem a verdade Além do arco-íris Pode ser Que alguém veja em meus olhos O que eu não posso ver Além do arco-íris Só eu sei Que o amor Poderá me dar Tudo o que eu sonhei É Que alguém veja em meus olhos Que alguém veja em meus olhos Que alguém veja em meus olhos E aí Que alguém veja em meus olhos Que alguém veja em meus olhos Que alguém veja em meus olhos